Sueli começou escrevendo o livro porque no mesmo ano o marido morreu. Ela se sentia muito sozinha e decidiu contar a história. Em dez meses ela concluiu o livro. Sueli conta que durante a trajetória chegou a pensar em parar de escrever. Por falta de incentivo, né? Você sabe que muitos apontam o dedo pra gente, né? Assim, é porque não vai adiantar, porque fazer isso, essas coisas. Aí às vezes eu quis parar, parei até 15, 20 dias. E outra, o livro, ele não é uma coisa assim que você tem inspiração sempre pra escrever. Tem época que some, você não acha nada o que escrever. De acordo com ela, o livro servirá de inspiração para as pessoas. Então eu quero dizer que se eu fosse essa pessoa de desanimar com coisas da vida, eu teria desanimado há muitos anos. Mas sempre lutei, sempre andei de cabeça erguida e graças a Deus consegui vencer. O lançamento oficial do livro ocorre na lanchonete Nevaski, no bairro Passagem, amanhã, a partir das sete horas da noite. Cidade de Tubarão, você mora em meu coração. Sempre irei te dar a mão quando for ter homenagear. Quero estar te divulgando, no mundo inteiro estarei falando. Quero sempre te apresentar. Tubarão, você é cidade modelo.